Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com excelentes informações, surpresa boa viu, a caixa acaba de liberar bilhões de reais do novo benefício, você vai saber quem é, que categoria é essa que tem direito a receber, olha é muita grana, muito dinheiro, nesse vídeo que está apenas começando, vou tirar também algumas dúvidas, porque recebi uma enxurrada de perguntas falando sobre essa prorrogação, Alex, o que muda com pagamento agora da quinta, da sexta e da sétima parcela do auxílio emergencial, vai mudar alguma coisa? Já tivemos a primeira, a segunda e a terceira parcela, vamos ter agora a quarta parcela que começa dia 19 de julho para os beneficiários do Bolsa Família com final do NIS 1, quem está fora do Bolsa Família vai começar a quarta parcela no dia 23 de julho, 23 desse mês, porém será antecipado, deve ser antecipado para o dia 15, para ser pago aí o crédito digital dentro desse mês, do dia 15 até o final desse mês de julho, pelo menos baseado na antecipação que aconteceu da segunda e da terceira parcela. Recebi perguntas como, haverá alguma mudança no pagamento do auxílio emergencial prorrogado? Outra pergunta, cotas vão permanecer, as cotas vão permanecer com os mesmos valores? Há uma possibilidade de ter aumento? Outra pergunta, governo vai incluir novos beneficiários nessa nova rodada? E a medida provisória que o presidente Bolsonaro vai liberar mais de 20 bilhões de reais para pagar essa rodada? Já foi assinada? São perguntas e você vai entender tudo a partir de agora aqui no nosso canal, tá? Nesse vídeo está muito rico em informações. Como é que você está, hein? Está tudo bem com você? Desejar muita saúde, muita paz, muita harmonia, comunhão com Deus, tá? Desejar as bênçãos do Senhor na sua vida, que Deus leve saúde, leve segurança, leve muito amor para você, para toda a sua família, tá? Seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, seja qual for o problema, desemprego, gente doente na sua casa, você de repente está enfermo, está enferma. O nosso pai, querido, nosso paizinho, nosso Deus maravilhoso, ele é o médico dos médicos, ele leva saúde, ele leva cura e é isso que eu quero desejar para você. Que o Espírito Santo esteja visitando você, visitando a sua casa e levando cura, abrindo portas de emprego, muita gente desempregada nesse momento, essa crise terrível, muita gente inclusive na pobreza, na situação delicada, difícil, mas espere sempre em Deus, confie sempre em Deus, sempre ore, sempre reze, sempre apresente, apresente as suas dificuldades, apresente os seus sonhos a Deus, fale com Ele, nas caladas da noite, antes de você dormir. Agradeça a Deus por tudo, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Alex, eu não tenho casa, eu pago aluguel. Agradeça a Deus também pela casa que você ainda não tem, mas vai ter, você vai ter a sua casa. É esperar no Senhor, é ter fé, espere sempre, tá? Que Deus possa realizar os seus sonhos e abençoe você de uma forma especial, espetacular. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Vamos trabalhar, né? Dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois, termina esquecendo, essa é a grande verdade. Faz isso agora, dá esse like. Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Deixa eu logo responder essas perguntas, antes de falar desse dinheiro que vai ser liberado pela Caixa. O que muda com o pagamento da quinta, sexta e sétima parcela com o auxílio emergencial? Vai mudar alguma coisa? São 40 milhões de pessoas. Lamentavelmente, o governo federal vai pagar essas três novas parcelas aos beneficiários, mas nada muda, nada muda. Haverá alguma mudança no pagamento do pagamento do auxílio emergencial? Até então, nada. Não há previsão por parte do governo em modificar essas regras que regem o pagamento do auxílio com relação a essas próximas parcelas extras. Então, não haverá alguma mudança, não haverá nenhuma mudança no pagamento dessa rodada de prorrogação, tá? As cotas vão permanecer com os mesmos valores? Sim, o governo, lamentavelmente, não tem interesse em querer aumentar, como a gente estava tentando, lutando, sonho, permanecer, pelo menos votar seus 600 reais, 500 reais, mas o governo não tem interesse e os parlamentares que poderiam votar, essa é a minoria. É a minoria dos parlamentares que querem que votem os 600 reais, mas a grande maioria não deseja, e aí é um problema. Então, os valores vão permanecer 150, 250 e 375 reais, tá? O governo vai incluir novos beneficiários nessa rodada? Recebi uma enxurrada de dúvidas? Não. Infelizmente, não. Permanecem recebendo auxílio os mesmos participantes que receberam as parcelas anteriores. Contudo, ter recebido auxílio anteriormente em abril até julho, não garante o recebimento dessas parcelas extras, pois vai depender do cumprimento das regras. Ou seja, pente fino continua. Se você for, pega em alguma irregularidade, vai ter o bloqueio na quinta, na sexta ou na sétima parcela, tá bom? Olha, gente, de surpresa, né? Que surpresa boa. Atenção, hein? O FGTS vai liberar quase 6 bilhões de reais para contribuintes. O Conselho Curador do FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, deverá distribuir aos trabalhadores quase 6 bilhões de reais no lucro auferido no ano passado, que foi de 8,5 bilhões de reais. Esses recursos serão destinados aos cotistas que tinham saldo nas contas em 31 de dezembro do ano passado. O dinheiro será distribuído de forma proporcional ao saldo do trabalhador. Buscando uma melhor contextualização, é necessário entender como se dá esse lucro. A Caixa Econômica Federal arrecada o FGTS e põe na conta individual do trabalhador, mas o dinheiro não fica parado. Parte dele é utilizado para conceder empréstimos para compra de imóveis, investimentos em saneamento, obras de infraestrutura e outros. Quem disse isso? O Sherier. A partir disso, se obtém lucros nos quais serão repartidos entre os trabalhadores. Essa medida está em voga desde 2017, em que foi distribuído os lucros do FGTS alcançados em 2016. Desse modo, o fundo alcançou uma remuneração de 5,11%, 5,11% mais 1,93% da distribuição. Já no ano de 2018, foi distribuído 50% dos rendimentos alcançados pelo FGTS no ano anterior, equivalente a 6,23 bilhões de reais. A partir disso, o trabalhador brasileiro recebeu 3,8% de remuneração, mais 1,72% referente à distribuição. O valor representa 70% do resultado e será oficializado pelo colegiado agora, nesse mês de julho, mês 7. A ideia é repor pelo menos a inflação medida pelo IPCA em 2020, que foi de 4,52%, disse um dos conselheiros. A Caixa Econômica Federal, portanto, fará o crédito automaticamente nas contas do FGTS, já nesse início de mês, mês de agosto. O dinheiro incorpora o saldo e só poderá ser retirado nas condições normais de saque, como demissões sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, também saque aniversário e doenças graves, só nessas situações. Lembra que as contas do FGTS relativas ao ano passado foram aprovadas na terça-feira pelo Conselho Curador e deverão ser divulgadas em detalhes justamente essa semana, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União. Lembro que a remuneração das contas do FGTS é de 3% ao ano, mais a taxa referencial atualmente zerada. Um dos objetivos da distribuição de parte do lucro é melhorar a rentabilidade para esses trabalhadores. Portanto, pessoal, atenção, com essa medida de distribuir parte do lucro, além dessa TR, o ganho deve superar a inflação. No ano passado, o FGTS distribuiu entre os cotistas mais de R$ 7,5 bilhões do lucro apresentado em 2019, que foi de R$ 11,3 bilhões. Já em 2020, o FGTS teve receitas de R$ 33,4 bilhões e despesas de R$ 25 bilhões, com lucro líquido de mais de R$ 8,4 bilhões. O ativo consolidado atingiu R$ 570,3 bilhões e patrimônio líquido R$ 113,1 bilhões. Resumo de ópera, você que tem conta ativa, o FGTS vai começar a liberar já no próximo mês, mês de agosto. Então, são quase R$ 6 bilhões que serão divididos com os trabalhadores que têm carteira assinada. Em agosto, agora nesse mês de julho, você pode conferir o seu saldo, você vai conferir o seu saldo pelo aplicativo do FGTS, você que já tem a sua conta. Se não tiver acesso ao site da Caixa, procura lá FGTS, baixe o app, o aplicativo, faça o seu cadastro para você saber quanto é que você tem disponível. E no próximo mês, provavelmente no final do mês de agosto, estará entrando uma bolada, uma boa grana, quase R$ 6 bilhões será dividido entre todos né, entre todos os trabalhadores que têm carteira assinada. É uma boa grana, é um dinheiro bom e será muito bem-vindo nesse momento difícil, tá? Você tem carteira assinada? Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, compartilha com ele, com ela. É importante, tá? Essa informação. Eu tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, que tá na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.